A lista do lado esquerdo, Pedro Sousa e Sergipe. Mário dos Flutinhos, da Bahia, da direita, da direita. Mário dos Flutinhos, da direita, da direita, da direita. Mário dos Flutinhos, da direita, da direita, da direita. Mário dos Flutinhos, da direita, da direita. Mário dos Flutinhos, da direita, da direita. Obrigado.